Oi, oi, oi! Eu sou Chico da Ferreira Limbari e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos estar fazendo o nosso saquinho de dormir pet. Esse aqui, ó. Esse é o nosso saquinho de dormir pet. Olha só como ele é. Por fora. Olha só. Por dentro, olha só que quentinho que é. Que gostoso que é. Olha só. Quem é nosso cliente de bazar, cliente da Animania faz tempo, já conhece essa peça aqui, né? Quem já esteve no nosso bazar já conhece essa peça aqui. E sempre pedem. Agora no inverno tem saída garantida. E é uma peça super fácil de fazer, gente. Super fácil, super rapidinho de fazer. A gente vai estar fazendo ele hoje aqui com vocês. Tá bom? Eu gostaria de pedir pra vocês que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. Tá bom? E ative o sininho aí pra receber todas as notificações quando eu tiver vídeo novo aqui no canal. Ok? E compartilha os nossos vídeos. Se você não conhece nosso trabalho, faça um tour pelo nosso canal. E você vai ver que temos muita coisa boa aqui. Tá bom, gente? Então, vamos lá fazer o nosso saco de dormir. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. E eu também tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Tá bom? Vamos lá, então, fazer a nossa peça. Então, tá aqui os moldes do nosso saco de dormir pet. É ou molde. É um molde só, tá? Eu vou estar fazendo esse aqui tamanho M. Ele é grandinho. Não sei se dá pra ver aí. Tá? Ele é inteiro. Ele vai inteiro assim pra vocês, ó. Ele vai inteiro assim. Eu, pra talhar, eu gosto de dobrar no meio certinho, né? Ok? Ó, ele é assim o molde, tá? Ele vai assim. Esse aqui é o tamanho M. Eu vou estar fazendo pra uma cliente. Então, já vou aproveitar e estar mostrando pra vocês como é que faz. Né? Quem é lá do nosso... Quem é cliente nosso, já faz tempo, da animania, já conhece o nosso saco de dormir. Né? Então, quem tem os cachorrinhos que já comprou o nosso saco de dormir, eles não ficam sem. Chega no inverno, a gente vende muito esses sacos de dormir. E é uma peça rapidinha pra fazer, gente. Ó, a gente vai talhar o molde. Esse molde que eu apresentei pra vocês ali quatro vezes, tá? Duas vezes tecido principal. Aqui eu tô usando o plush, né? Aquele plush quiltado, tá? Duas vezes tecido principal. E duas vezes nessa pele aqui. É tipo uma lã de carneiro, tá? Duas vezes nessa pele quentinha aqui, ó. Tipo uma lã de carneiro. Ok? Aqui a gente... Como vocês podem ver, eu compro os restos de uma loja que vende retalho de edredom. Então, daí eu junto as peças, né? Faço um quadrado pra mim tá talhando. Ok? Ó, tanto a pele quanto essa peça aqui. Esse plush aqui, né? De cama. Eu... É uma loja que faz edredons, né? Então, daí eu vou lá e compro deles. Por quilo, sai mais de 50 pra mim. Ok? Vamos fazer então. Tá? Vem comigo, vamos fazer essa peça aqui que é rapidinho pra fazer. Então, eu faço essa peça... Eu faço essa peça aqui, geralmente, não veloque. Ela toda, tá? Mas, aqui, geralmente, vocês vão ter ou a máquina doméstica, ou só a reta. Então, a gente vai tá fazendo na reta aqui pra vocês verem como dá pra fazer. Como vocês podem ver, o molde, ele é no formato de um copo, né? O molde, ele é muito grande aqui, gente, pra mim mostrar. Mas, ele é no formato... Aqui embaixo, ele é mais... Aqui embaixo, ele é mais estreito. E na boca, ele é mais largo. Ok? Embaixo estreito, na boca mais largo. Vamos juntar, então, as peças. Primeiro, a gente vai tá direito com direito, avesso com avesso. Direito com direito, avesso com avesso. A gente vai tá passando uma costura em tudo aqui. Deixando só a boca sem costurar, ok? O resto, a gente vai costurar, ok? Vamos lá, então. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto